Sabe aquele filme que você não espera muita coisa, mas ele acaba te surpreendendo de uma maneira positiva? Então, esse novo filme chamado O Podcast, ou em inglês Monolight, foi positivamente interessante pra mim. Eu acho que ele não vai agradar a todos, ele é um filme diferente do habitual. Eu gosto de filmes diferentes que entregam coisas legais, coisa que, por exemplo, Late Night with the Devil, que eu esperava muito, não me entregou. O Podcast me entregou com muito menos orçamento, com muito menos pessoas, né, envolvidas. Então, hoje eu quero falar sobre esse filme. Ele é um suspense psicológico misturado com o terror alienígena. É doido a premissa dele, vocês vão entender quando vocês assistirem, e quando eu for falar, também vocês vão entender. Vou falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo, dá metade pro final com spoilers, pra desenrolar um pouquinho das reviravoltas. Mas eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram, me conta lá nos comentários se já viram, se gostaram. Deixa tudo lá embaixo, deixa o like, é muito importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos de série de filmes. E vamos falar sobre Monolight. Na trama, nós vamos acompanhar uma podcaster, que também é uma jornalista. Ela sofreu muito no passado dela, com um artigo que ela escreveu, e ela não foi atrás das fontes, ela acabou ali meio que se enrolando nesse tal artigo. E ela vai pra uma casa ali da família dela, porque os pais dela são bem ricos, e ela tá obstinada a fazer um podcast ali, que ela tá desenvolvendo, se tornar algo pra levantar a carreira dela novamente. Só que o erro que ela cometeu lá no passado, de não ir atrás das fontes, não vai acontecer de novo, porque dessa vez ela vai atrás de todas as fontes, ela vai gravar tudo, ela vai documentar tudo. E assim, aparece na caixa de entrada dela do e-mail, uma matéria que pode mudar a carreira dela pra sempre, pode realmente ser a matéria que vai voltar ali, a tornar ela a pessoa que ela tanto queria, a jornalista que ela tanto queria ser. E essa matéria envolve um tijolo misterioso preto, que uma mulher pegou no passado, e que pode ter a ver com algo ali, muito mais sombrio do que ela pode imaginar. E ao longo da história, essa jornalista vai investigando mais sobre esse tijolo preto, encontrando outras pessoas que podem ou não ter encontrado esse mesmo tijolo preto, ou outras versões desse tijolo preto. E ela vai entrar em contato com cada uma dessas pessoas, vai ouvir a história de cada uma dessas pessoas, vai realmente emergir dentro dessa investigação em torno desse tal tijolo. E ela também vai descobrir que esse tijolo pode estar conectado a visões estranhas, a doenças, a muitas coisas. E a Tadinha se envolve tanto nessa história envolvendo o tijolo, que ela fica paranoica em um certo ponto do filme, e ela começa a notar que dentro do tijolo tem ali umas escritas que não são aí do nosso mundo, pode ser alien, pode não ser. O que que tá rolando em torno desse tijolo? O que que tá rolando em torno das pessoas que têm contato com esse tijolo? Essa é a trama que o filme vai abordar. E o filme vai abordar de uma maneira tão diferente que você não espera. Não tem atores aqui. É só a Lily Sullivan sentada na frente de um computador com um microfone, gravando podcast, gravando as pessoas com quem ela conversa. É quase como se você estivesse ouvindo um podcast. E eu gostei muito disso. É um podcast visual, porque a gente vê a atriz ali, mas ao mesmo tempo é muito podcast porque a gente não vê outros atores. Ela não dialoga cara a cara com outras pessoas, ela dialoga por telefone, por chamada. Então é complicado. Mas ao mesmo tempo é muito mais único. E isso tornou esse filme diferente pra mim. Trouxe um ar refrescante. Eu sinto que muita gente não vai curtir a forma com que esse filme trabalhou. Essa personagem tá realmente sentada na frente de um computador por uma hora e meia. Mas eu particularmente achei interessante a forma com que eles trabalharam a narrativa. Gostei da forma com que ela fica isolada dentro daquela casa. E esse isolamento acaba também mexendo com o psicológico dela. E tornando ela uma pessoa um pouco menos normal do que você espera. Porque aparentemente quando o filme começa, ela é uma pessoa super normal que tá passando por um problema. Envolvendo ali aquele caso da fonte que ela não pegou e acabou dando problema na matéria dela. Mas ela parece uma pessoa normal. Só que depois que ela ouve sobre esse tijolo, as coisas mudam totalmente. A direção do filme em si não é uma das mais mirabolantes, até porque como eu disse, não tem muito o que eles trabalharem. É dentro de uma casa, a câmera fica às vezes na mesma posição, mas a montagem do filme funciona bem. A forma com que a trilha sonora também tá presente ali, como se fosse quase que parte de toda essa trama do podcast, também acaba trazendo uma natureza mais viva pra essa história. E também é uma história que cresce. Então ela começa um pouco mais lentinha, mas ela vai crescendo até chegar no final que você fica assim, o que que rolou? Tipo, é um final um pouco mais ambíguo do que eu esperava, mas eu gosto desse final. Porque é um final que a gente pode discutir aqui no vídeo. Mas de um modo geral, eu acho que é aquele filme diferente, mais experimental pra você dar play lá na Max, que é onde tá disponível, né? E você esquecer do tempo aí, pra você esquecer aí dos seus problemas e simplesmente embarcar na loucura que você vai receber. Porque é uma loucura, a princípio. Você vai ouvir sobre um tijolo nesse filme, você fica um tijolo? Como assim? Sim, é um monólito ali, né? Que acaba sendo encontrado pelas pessoas e acaba causando um grande problema na vida de todo mundo que chega perto dele. Mas você vai entender o motivo? Não sei. Você vai ter que descobrir assistindo. Porém, o desenrolar da narrativa é muito gratificante. Eu pelo menos gostei do que eu vi. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir esse filme chamado O Podcast, tá lá disponível na Max. E a partir de agora eu quero falar sobre ele com spoilers pra gente desenvolver aí um pouquinho sobre o que aconteceu naquele final. Vamos começar primeiro falando sobre a Flora May, que é a primeira pessoa que a podcaster entrevista. Então a gente acaba conhecendo essa mulher que trabalhava na casa de uma família rica. E essa família adotou a Flora May ali e a filha dela, como se fosse parte da família mesmo, tratava ela super bem. Colocaram a filha dessa mulher que trabalhava pra eles na mesma escola que a filha deles frequentava. Até que um certo dia, a Flora May ali se depara com um tijolo preto e esse tijolo acaba causando um caos na vida dela. Por quê? Os patrões dela culpam a filha dela, Paula, de ter arriscado a mesa, feito um monte de bagunça ali na casa. E acabou que a Flora May foi demitida e ainda a família processou ela e fez ela dar ali o tijolo preto que ela recebeu como parte do pagamento, né, de indenização por tudo que a filha dela fez, sendo que não foi a filha dela que fez. Ela foi falsamente acusada de fazer uma coisa que ela não fez. E a família pegou o tijolo preto da Flora May e vendeu pra um colecionador de artes. E lá pro final do filme a gente descobre que a tal família que a Flora May tava falando é a família da podcaster. E ela foi a pessoa que fez a bagunça na casa, que arranhou a mesa. E o pai dela confessou tudo isso numa das entrevistas do podcast, mas ela acabou excluindo, obviamente, porque ela não queria colocar a família da linha puros. E depois disso, a gente já tá caminhando pro final do filme, onde acontece a coisa mais doida possível, que é uma das melhores, aliás. Que é basicamente o momento onde a podcaster cospe um monólito preto, né, um tijolo preto. E ela pega o martelo pra quebrar a merda do tijolo que tava causando na vida dela o filme inteiro. E quando ela bate nesse tijolo, o tijolo meio que se transforma numa doppelganger dela mesma. Então vira uma cópia dela. E olha, essa cena que esse clone dela aparece, e depois ela sai meio que andando ali, meio que assustada assim, ela tava estática, meio catatônica, e o clone aparece na frente dela, e ela e o clone tem uma briga ali, uma com a outra. Eu fiquei, caramba, o que que tá rolando aqui? Quem é quem? Quem que eu devo torcer? Quem que eu não devo torcer? Não sei o que tá acontecendo. Tanto que o final deixa com a sensação de que uma das podcasters foi morta. Quem foi? Foi a clone morta, ou na verdade a doppelganger? E depois de tudo isso que a gente viu durante o filme, entra o questionamento. Será que esse monólito era algo alienígena? Porque tem uma das cenas que a gente tá vendo a casa panorâmica assim, e lá no céu aparece meio que um monólito gigante, né? Um tijolo gigante. Parece uma nave espacial, algo do tipo. Será que é uma vibe de algo de A Chegada, sabe? Aquele filme com a M.A.? Não fica muito claro aqui na história, mas na minha perspectiva, a história pode realmente ser algo alienígena, que eu acho que realmente é, mas também pode servir como uma metáfora pra ansiedade, pra insegurança, pra realmente problemas mais psicológicos. Geralmente esse filme de terror tem uma certa abordagem de problemas psicológicos enraizados aí na sua narrativa. E esse me pareceu muito que tinha. Começando pela podcaster que tava isolada numa casa sozinha, e só ouvindo pessoas conversarem com ela. Já temos um fato aí, ela estava sozinha, então a gente não sabe se o que ela tava ouvindo era realmente algo que ela tava ouvindo, ou se eram vozes da cabeça dela. Ela podia estar realmente meio biruta. Principalmente porque a gente sabe que o passado dela envolvendo ali uma matéria acabou meio que sendo o grande agravante pra ela ir pra essa casa, pra ela se isolar. Ela tava abalada, e ela tava abalada a ponto dela mesma ouvir as confissões das pessoas ali pelas chamadas e reeditar essas confissões pra parecer algo mais verídico e algo mais assustador. Então ela queria contar a história dela, mas ao mesmo tempo ela tava manipulando essa história. Então fica claro que ela tava sofrendo pelo que aconteceu no passado, mas ao mesmo tempo ela não tava tentando melhorar. Ela tava tentando só se sobressair pra se tornar a maioral que ela tanto queria ser. E eu digo isso principalmente por aquele momento que perguntam pra ela mas você é jornalista? Aí ela fala não tô fazendo podcast, mas sim, sou jornalista, algo do tipo. Ela fala, então ela quer afirmar que ela é jornalista, sabe? Ela quer inflar o ego dela. E assim, eu até acho que por um certo modo os tijolos pretos que aparecem no filme são reais, mas não descarta que a própria personagem ali da podcast é uma personagem que tem um certo problema. E não só ela tem um problema e tem uma questão como todas as pessoas que também receberam o tijolo tinham problemas, tinham uma história traumática por trás de como conseguiram o tijolo. Então, depois de todo o trauma que a própria podcaster passou, foi aí que ela conseguiu o próprio tijolo dela que ela cuspiu o tijolo. Pode ser que apareça pras outras pessoas de uma maneira diferente, mas pra ela ela cuspiu. Talvez ela estivesse cuspindo metaforicamente a ansiedade dela, a angústia dela, todos os problemas dela pra fora e se transformou num monstro ali que era um alienígena, mas ao mesmo tempo não era, era uma versão dela. Então, pode ser uma representação do que o filme queria passar pra gente. E assim, todas as outras pessoas que também pegaram o tijolo como eu já mencionei, tiveram suas histórias sendo contadas. E a maioria das histórias tinham questões mal resolvidas das próprias pessoas que estavam contando. E eu acho que se esses tijolos forem dos aliens, eles podem estar usando as inseguranças dos seres humanos pra realmente espalhar a tal doença do tijolo pra todos. Até porque a gente vê a podcaster conversando ali com uma pesquisadora e a gente ouve que o tijolo é espalhado pela comunicação. Então, quando você fala sobre ele, a pessoa começa a ver mais sobre o tijolo, a procurar mais sobre o tijolo, a pessoa começa a emergir dentro dessa história do tijolo e começa a ficar contaminada pelo tijolo. E ela fazer um podcast sobre o tijolo maligno que se passa pela comunicação é foda, né? A gente pode até cogitar que o tal tijolo seja a forma dos alienígenas se reproduzirem. Eles vão corroindo a pessoa de dentro pra fora, vão pegando as memórias, os problemas dessa pessoa, vão se alimentando disso e vão animando aqui criando a própria personalidade deles como se fosse a pessoa que, no caso, seria o doppelganger que a gente vê ali saindo de dentro do tijolo e assim se tornando a pessoa que tomaria o lugar da real pessoa. Então, a podcaster foi provavelmente no final substituída pela versão alienígena que, na verdade, seria uma versão melhor dela se a gente for parar pra pensar, não sei, até porque o filme termina com ela iniciando ali a conversa desse tal podcast que vai passar a palavra que ela sabia que ela não poderia passar desse tal tijolo. Então, a gente fica naquela ambiguidade de será que é a podcaster de verdade que a gente está acompanhando desde o começo ou será que é a doppelganger que ganhou? Qual das duas? porque as duas fariam a mesma coisa que seria contar a história mesmo que a podcaster soubesse que a história seria meio que viral pra todo mundo ela provavelmente contaria e também a gente sabe que o doppelganger provavelmente contaria a história pra espalhar esse vídeo pra mais pessoas e mais pessoas serem contaminadas. Então, gente, o final é ambíguo mas é um final legal eu pelo menos gostei mas eu quero saber de vocês qual a interpretação de vocês sobre o final o que vocês acharam do filme coloca tudo nos comentários clica no like que é muito importante se inscreve aqui pra mais conteúdo de série de filmes e é isso grande beijo e tchau, gente